Esse cara esnobou o São Paulo e viu a carreira dele ir ladeira abaixo por decisões que ele tomou depois que deixou o Tricolor. Eu sou o Rodrigo do canal Footflix, vou te explicar isso melhor, mas antes dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? O Patrick sempre foi um cara considerado um operário da bola, mas com muita qualidade e que era um cara que todo torcedor reconhecia a importância dele no campo. Depois de passagens de destaque pelo Goiás e o esporte, ele chegou ao Internacional, onde jogou de 2018 até 2021 e fez algumas temporadas muito boas pelo Colorado. Mas pela postura dele em alguns momentos ruins do Inter, ele acabou entrando na mira da torcida, que não estavam gostando nada dele no clube. O Patrick então deixou o Inter, foi para o São Paulo em 2022 e ele estava muito bem no Tricolor Paulista. Mas depois de uma treta com o Rogério Senne, ele forçou a saída do São Paulo para ir para o Atlético Mineiro. No Galo, ele nunca se firmou entre os titulares e acabou passando a maior parte do tempo fora do time. Foi negociado com o Santos nesse ano, quando o Peixão está na Série B do campeonato. E bom, em apenas dois meses no Santos, já se cogita a saída dele da Vila Belmiro. De grande nome no São Paulo, o Patrick conseguiu hoje ser recusado pelo Santos, que está na segunda divisão, com um detalhe, precisando se reforçar. Pois é, meus amigos, que fase vive o Patrick, hein? Mas e você, o que acha disso? Comenta aqui! Quero te lembrar também que esse vídeo é patrocinado pela loja Rei do Manto, o melhor lugar para você comprar a camisa do seu time de coração. Lá na loja Rei do Manto, você vai encontrar camisetas de times brasileiros, times europeus, de seleções, tudo com o melhor preço, frete grátis para todo o Brasil. E ao utilizar o nosso cupom FUTFLIX, você ganha 10% de desconto na sua compra, beleza? Ah, é claro, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Clique aqui e vai lá conhecer a loja do Rei do Manto.